Portal do Arrocha Alô meu patrão do Portal J.C.S. Tamo junto meu patrão Olha a pegada, olha a batida Eu sou o que meu patrão Walter Luiz Correio do Misturation Já bati a minha sem o cavalo Tá amarrado, tirei bota, esporte e luva Por enquanto liberado Devagar vou calibrando minha mente com água dente Pois ainda tem distrito e afinal É diferente, sou vaqueiro capa louca Testado nas vaquejadas Sou bom que derruba boi E deixar a vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueirinha beba segue Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela E quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueirinha beba segue Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela Alô patrão, com eu divulgações, fila, fila, pega, do relato todo Tamo junto meu patrão Eu já bati a meia sem um cavalo, tá amarrado Tirei bote, pó e lua por enquanto liberado De vagabundo calibrando minha mente com água tente Pois ainda tem disputa e afinal é diferente Sou vaqueiro, capa louca, testado na vaquejada Sou bom te derrubar, vou me deixar a vaqueirinha apaixonada Quando terminar a disputa, é cana na canela É cana na canela, é cana na canela A vaqueirinha beba, segue quando terminar a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e eu mais ela e quando terminar a disputa É cana na canela, é cana na canela A vaqueirinha beba, segue quando terminar a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e eu mais ela e quando terminar a disputa É cana na canela, é cana na canela A vaquerinha beba, segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e eu mais ela Vai descer, vai trabalhando meu vaqueiro Vai descer, vai trabalhando meu vaqueiro Do rei, do mensureiro Mas é porque a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha que a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Alô meu patrão Valtinho CD De Sergipe Tamo junto viu Meu patrão Moisés CD De Sergipe também É nóis meu patrão Valter Luiz O rei do Bisturition Olha o pegador da batida Do swing meu patrão Alô meu patrão Seco CD Meu patrão Zé De Sergipe De Morada 25 de Março Tamo junto viu O rei do Bisturition Valtinho Luiz Eu dansei essa badinha Porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente Pra dançar de costas Dansei essa badinha Porque eu sei que ela gosta Pra dançar de frente Pra dançar de costas Dansei, dansei E ela pede mais Pra dançar pra frente Pra dançar pra trás Dansei, dansei E ela pede mais Pra dançar pra frente Pra dançar pra trás Pra frente, pra frente, pra trás Pra frente, pra frente, pra trás, pra dançar pra frente, pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Vai, vai, vai Fala o meu patrão MarceloCDS.net Alô meu patrão já tá CDs, tá sim o CD estourado, meu patrão, molequinha em P3 Alô meu patrão Domingos Neto, louco, tô estourado, Ceará, tamo junto meu patrão Portal Tua Rocha Eu dancei essa badinha porque eu sei que ela gosta, pra dançar de frente, pra dançar de costas Dancei essa badinha porque eu sei que ela gosta, pra dançar de frente, pra dançar de costas Dancei, dancei e ela pede mais, pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Pra dançar pra trás e pra frente, pra... Pra dançar pra frente, pra dançar pra frente, pra dançar pra trás Vai, 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 vai Ô pegada de forró, o rei do mensurejo Tão tendo isso Bora, vai, lançar Vai, vai E ao vivo Meu patrão alemão, CDS, gravando tudo ao vivo Tamo junto meu patrão Alô meu patrão Romário do Paredão Paredão Oliveira, votos Equipadora, BR e Salte, tamo junto meu patrão Walter Luiz, o rei do Misturation Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vou trazer um novo estilo Que vocês vão adorar Essa dança do ruído E também da feneirinha E os cabra pra ser bom Tem que mexer a buzinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que enralar Peneirando, 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 olha o moído Peneirando, olha o moído, poído e vai quebrando Olha bem, olha a batida no swing, meu patrão Balança minha gostosinha Só na sambadinha, só na sambadinha O rei do misturei, o altelo ex Chega pra cá minha galera, que agora eu vou mostrar Vou trazendo um novo estilo, que vocês vão adorar É a dança do moído e também da peneirinha E o cabra pra ser bom, tem que mexer a budinha E a mulher pra ser melhor, tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda, tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira Peneirando, olha o moído, olha o moído, olha o moído E vai quebrando, é na peneira, é na peneira, é na peneira Vai, vai, vai É na peneira, é na peneira, peneira, peneira Olha o moído, olha o moído, olha o moído E vai quebrando, é na peneira, é na peneira, é na peneira Peneirando, olha o moído, olha o moído Vai É na peneira, 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 peneira Olha o moído, olha o moído, olha o moído E vai quebrando, é na peneira, é na peneira, é na peneira Peneirando, olha o moído, olha o moído Moído e vai quebrar Meu patrão alemão, CDs, gravando tudo ao vivo Vamos balançar, vamos balançar Fala meu patrão, fio os CDs, morais de todas as barreiras, estamos juntos, viu? Vai, vai Walter Luiz, o rei do Bisturition Olha a pegada, olha a batida, o swing, meu patrão Alemão, CDs, gravando tudo ao vivo O rei do Bisturition, Walter Luiz Olha o pegada de forró Vai, vai Peguei minha safona pra começar o forró O rei do Bisturition, a pegada é bem melhor Peguei minha safona pra começar o forró O rei do Bisturition, a pisadinha é bem melhor Poeira está subindo, os paredão tão tocando Prepara o outro pra que as novinhas tá chegando Poeira está subindo, os paredão tão tocando Prepara o outro pra que as novinhas tá chegando A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo simbolina A diferença, menina, a diferença Pedal, caixão na cara, todo mundo simbolina A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo simbolina A diferença, menina, a diferença Pedal, caixão na cara, todo mundo simbolina Vai, vai, vai Alô, meu batão, RobsonCDS.net Meu batão de D. Reinaldo, M.I. Estamos juntos, meu batão Meu batão, R.M. Gravações Vai, vai, vai Olha, eu peguei minha safona pra começar o forró Correndo, misturei, já fiz a dinha bem melhor Peguei minha safona pra começar o forró Correndo, misturei, já fiz a dinha bem melhor Poeira está subindo, os paredão tão tocando Prepara o outro pra que as novinhas tá chegando Poeira está subindo, os paredão tão tocando Prepara o outro pra que as novinhas tão chegando A diferença, menina, a diferença Olha, botou no paredão, tá todo mundo simbolina A diferença, menina, a diferença Pedal, caixa na cara, todo mundo simbolina A diferença, vai, vai Botou no paredão, tá todo mundo simbolina A diferença, menina, a diferença Pedal, caixa na cara, todo mundo simbolina A diferença, olha, botou no paredão, tá todo mundo simbolina A diferença, menina, a diferença Pedal, caixa na cara, todo mundo simbolina Vai, vai, botou no paredo, tá todo mundo simbolindo a diferença, menina, diferença Pedal, caixa na cara, todo mundo simbolindo Olha, pega, olha a batida do swing, meu patrão Alô, meu patrão, Levi, CD, esse canal do YouTube, tamo junto, viu? Meu patrão, o Asley, CD, milagres, tamo junto Meu patrão, Gilardo, CD, esse marco, o Ceará É nóis, meu patrão Vamos balançar, meu patrão Balançar minha dó sozinha Alô, meu patrão, Bruno Mix, do canal do YouTube, tamo junto, meu patrão Walter Luiz, o rei do Misturation Ela encosta na parede Chega no paredão, com disposição Depois de meia beba, ela desce até o chão Vestido coladinho, tô correndo perigo Ela tá estigada, ela quer mexer comigo Vestido coladinho, tá correndo perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quicar, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quicar, ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá beba, ela tá louca de uísque, é tipo Ela encosta Vai, vai E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá beba, ela tá louca de uísque, é tipo Alô meu patrão, DJ Marcelo De Vitória da Conquista Bahia Tamo junto Alô meu patrão, Bruno Mix Do canal do Youtube É nóis meu patrão Chega no paredão Com disposição Depois de uma doce Ela desce até o chão Chega no paredão Com disposição Depois de meia bebê Ela desce até o chão Vestido coladinho Tô correndo perigo Ela tá estigada Ela quer mexer contigo Vestido coladinho Tô correndo perigo Ela tá estigada Ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quicar Ela não quer mais parar Coloca a mão no muro E começa a quicar Depois que ela quicar Ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá beba, ela tá louca de uísque, é tipo Ela escora na parede E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela escora na parede e vai Quica, 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 quica Escora na parede e quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela escora, escora Quica, 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 quica o bumbum Ela escora na parede e quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Alô meu patrão, chiquinho, cd de chique, chique Bahia Meu patrão, Valtinho, Cedês e Moisés, Cedês e Sergipe Toca que é sucesso, menino, do Rei do Misturei Walter Luiz, o Rei do Misturei Show Portal do Arrocha Fala, Saminha, agora sozinha Alô, meu patrão, Vidal Soares, da Rádio Web Império de Barra, tamo junto, meu patrão Alô, meu patrão, JN Pisadinha Do Piauí, é nóis Olha que a vaca dá leite, o galo não bebe cano O cachorro é raparigueiro, tá no meio da cachorrada A gata dá leite, o galo não bebe cano O cachorro é raparigueiro, no meio da cachorrada Solta mais cachorra Solta mais cachorra Que sobe no paredão E agita essa zurra Solta mais cachorra Solta mais cachorra Que sobe no paredão E agita essa zurra A gata é gostosa Mas eu gosto da cachorra Que sobe no paredão Olha que a vaca dá leite, o galo não bebe cano O cachorro é raparigueiro, tá no meio da cachorrada A gata dá leite, o galo não bebe cano O cachorro é raparigueiro, no meio da cachorrada Solta mais cachorra Solta mais cachorra Que sobe no paredão E agita essa zurra Solta mais cachorra Solta mais cachorra Que sobe no paredão E agita essa zurra A gata é gostosa Mas eu gosto da cachorra E agita essa zurra Solta mais cachorra Solta mais cachorra Que sobe no paredão E agita essa zurra Alô meu patrão, festa desse, moral de Picoara, Bahia, tamo junto Meu patrão, portal do J.T.Som, esse é moral, hein Joga com o suíço, meu patrão, alemão C3 Vamos balançar meu patrão Walter Luiz, o Rei do Misturation Olha que na minha fazenda, tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira dela, olha que eu vou descer Só que minha mulher, está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou, sem o que comer A madeira dela, olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de peseira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de peseira Olha que na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela é muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela que deixa de besteira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela que deixa de besteira E aí meu patrão, Rony Brasil Morada praia de Sergipe, tamo junto! O que soninho é esse, Alemão? Walter Luiz, o rei do Misturation. É o rei do misturation, meu patrão. Bora balançar. Olha a perna, olha a batida, eu sou o Henrique, meu patrão. Hoje eu vou me desestressar, cê quer saber, eu vou pro bar. Hoje não tem hora pra voltar, pois lá no bar eu vou morar. Hoje na semana é só trabalho, e minha mulher enchendo o saco. Chegou fim de semana eu vou pra farra, tô nem aí, tô com meia água. Chegou fim de semana eu vou balada, alogação dessa gelada. Chegou fim de semana eu vou pra farra, tô nem aí, vou com meia água. Chegou fim de semana eu sou balada, alogação dessa gelada. Vai! Hoje eu vou me desestressar, cê quer saber, eu vou pro bar. Hoje não tem hora pra voltar, pois lá no bar eu vou morar. Pois na semana é só trabalho, e minha mulher enchendo o saco. Chegou fim de semana eu vou pra farra, tô nem aí, vou com meia água. Chegou fim de semana é só balada, alogação dessa gelada. Chegou fim de semana eu vou pra farra, tô nem aí, vou com meia água. Chegou fim de semana é só balada, alogação dessa gelada. Viva! Viva! Parada andando, para alemão, vá! O rei do Missouri, que forte é do ex. Alô meu patrão, Domingos Neto do Ceará, louco tão estourado. Toca, quer sucesso, mimi! Ô pegaram de forró, combaça meu patrão, alemão cê desgravando tudo ao vivo. Valter Luiz, o rei do Missouri Show. É dia de pagamento, peguei o meu salário. Eu vou tomar cachaça, eu vou pro bar, jogar baralho. Depois de embriagado, olha que eu vou pro cabaré. Lá eu vou amanhecer, é rodeado de mulher. É dia de pagamento, peguei o meu salário. Eu vou tomar cachaça, eu vou pro bar, jogar baralho. Depois de embriagado, olha que eu vou pro cabaré. Lá eu vou amanhecer, é rodeado de mulher. Por isso eu chapo coco, eu chapo coco mesmo. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo. Olha, por isso eu chapo coco, eu chapo coco mesmo. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo. Olha, eu chapo coco, olha que eu chapo coco mesmo. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo. Por isso eu chapo coco, eu chapo coco mesmo. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo. Vai, vai, vai. Alô meu patrão, Jonas C. Desde feira de Santana Bahia. Tamo junto meu patrão, bota pra tosar. Com a putaria, é só alegria, é com a putaria, eu bebo todo dia. Quem aqui não gosta de uma rapariga, depois de encher a cara, é só fazer hoje. E olha, por isso eu chapo coco, olha que eu chapo coco mesmo. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo. Olha, por isso eu chapo coco, eu chapo coco mesmo. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo. Olha, por isso eu chapo coco, olha que eu chapo o coco mesmo. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo. Por isso eu chapo coco, eu chapo coco mesmo. Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo. Bom barraça, meu patrão, paredão cabuloso, de som, bordado do campo. Meu patrão, gago, cd, de chique, chique, Bahia. Meu patrão, som, cd, de barra do Rio Grande, Bahia. Tamo junto meu patrão. E essa vai especial pra galera da Bahia. Especial pra galera de Bahia, chique, chique, Bahia. Vai especial pro meu pai Bahia. Meu tio Cianino, meu tio Sandor, meu tio Geni. E meu tio Espetinho. Toca, que é sucesso, menino. Olha que eu vou bebê cachecas até o dia amanhecer. Vou com a piriguete, bebo mesmo é pra valer. Aqui no risco a foca gosta de raparigar. Vou com a piriguete, bebo mesmo, sem parar. Olha que eu vou bebê cachecas até o dia amanhecer. Vou com a piriguete, bebo mesmo é pra valer. Aqui no risco a foca gosta de raparigar. Vou com a mulherada, bebo mesmo, sem parar. Chega a piriguete, vamos tomar um mer. Eu gasto meu dinheiro aqui nesse cabaré. Chega a rapariga, vamos raparigar. Aqui no risco a foca, bebo mesmo, sem parar. Olha que chega a piriguete, vamos tomar um mer. Eu gasto meu dinheiro aqui nesse cabaré. Chega a rapariga, bora raparigar. Aqui no risco a foca, bebo mesmo, sem parar. Bora, sem parar. Olha que eu vou beber cachecas até o dia amanhecer. Jogo com a piriguete, bebo mesmo é pra valer. Aqui no risco a foca, gosto de raparigar. Junto com a mulherada, bebo mesmo, sem parar. Olha que eu vou beber cachecas até o dia amanhecer. Junto com a piriguete, bebo mesmo é pra valer. Aqui no risco a foca, gosto de raparigar. Junto com a mulherada, bebo mesmo, sem parar. Olha que chega a piriguete, vamos tomar um mer. Eu gasto meu dinheiro aqui nesse cabaré. Chega a rapariga, bora raparigar. Aqui no risco a foca, bebo mesmo, sem parar. Olha que chega a piriguete, vamos tomar um mer. Eu gasto meu dinheiro aqui nesse cabaré. Chega a rapariga, bora raparigar. Aqui no risco a foca, bebo mesmo, sem parar. Bora, sem parar. O meu pai fica puto comigo. Quando eu pego o seu carteiro, patrocínio escondido. O meu pai fica puto comigo. Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos. Já pensou se vira moda, meu irmão? Pegar o dinheiro do nosso pai pra sair com os amigos. É o rei do misturejo, Walter Luiz. Passa aí, te enrolei. 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 Nós tá pra balada quando o pai tá distraído. Quando nós chega no baile, é só alegria. Os novinhos tomam risco e a novinha só tequila. Quando nós chega no baile, é só alegria. Os novinhos tomam risco e a novinha só tequila. As novinha fica louca quanto ao pancadão. Elas quica, quica, quica e sarra no novo e meu irmão. As novinhas ficam louca quanto ao pancadão. Elas quica, quica, quica e sarra no novo e meu irmão. Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu dinheiro pra sair com os amigos O WhatsApp contato é 013-9886-68009 Portal do Arrocha Passar de rolê, passar escondido Passar pra balada quando o pai tá distraído Passar de rolê, passar escondido Passar pra balada quando o pai tá distraído Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinhos tomam whisky, as novinhas são tequila Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinhos tomam whisky, as novinhas são tequila As novinhas ficam loucas, com tão pancadão Elas ficam, quica, quica, sarrado no ouvido, meu irmão As novinhas ficam loucas, com tão pancadão Elas ficam, quica, 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 vai, vai Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Walter, Luiz, o rei do Misturation Eu pego em sacateiro, patrocino escondido 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 Eu pego em sacateiro, patrocino escondido